Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E se você não for inscrito no canal, já corre, já se inscreve. Galera, aproveitar também e falar pra vocês, deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? Do grupo no Facebook, tropa. É isso mesmo, é só você chegar lá e curtir, tá bom? É um grupo pra comunidade de Lash, tá tropa? Se você joga Lash, então é só você ir lá, correr no Facebook e curtir a parna, tranquilo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Bom galera, eu vou fazer a base aqui de novo, no início do servidor. Porém, eu fiz alguma mudança na base, tropa. Uma mudançazinha é pequena, né? Eu vou colocar a meia parede dentro da base, onde vai ficar as fornalhas, tá? No centro da base, tropa, vai ficar somente as fornalhas e o loot de fornalha, tá? No caso, o loot que vai colocar na fornalha ainda, pra queimar. O loot que vai já queimado da fornalha, eu vou tirar daqui e vou esconder, tá? Todo o loot principal da base, todo o loot da base, enfim, vai ficar escondido. O único loot que vai ficar dentro da base, no centro, vai ser somente as fornalhas e o loot que vai colocar nas fornalhas, tá? No caso, ferro, sulfuro e madeira que vai colocar na fornalha pra queimar. Depois de queimado, vai ser escondido junto com o loot da base. O loot principal da base, né, tropa? Eu vou colocar... Eu tô colocando a meia parede aqui, tropa, porque foi uma mudança pequena que eu coloquei na base, porque ajuda muito a esconder o loot, beleza? Aqui eu vou colocar a fundação agora por fora, tá? Vou colocar a fundação alta pra poder tampar essa meia parede aqui, tropa. Também ajuda muito porque a pessoa que não vai ser uma base bunker, tá, tropa? Não é uma base bunker e a pessoa que estiver raidando na hora, ela vai pensar até que é uma base bunker, né? Daí a pessoa vai querer raidar pelo lado, enfim. A intenção, tropa, é fazer isso aqui. A intenção é confundir a cabeça de quem estiver raidando, né? Pra poder dificultar mais a pessoa de pensar aonde que pode estar o loot escondido, né? Que o loot vai ficar praticamente junto com o gabinete, né, tropa? E todo mundo sabe que o gabinete do alfa, se você quebrar uma parede, você já chega no gabinete, né? Porém, você tem que saber que o gabinete tá lá, né? Sempre que eu tô falando pra vocês, né? Esse aqui agora eu colocava a parede e agora eu coloco a porta, né, tropa? Pra quem for raidar por porta, também vai confundir muito, né? Eu vou blindar todas essas portas, tá, tropa? Todas essas portas eu blindo pra poder confundir a pessoa, pra poder... A pessoa, no caso, for pelas portas, na hora que entrar nessas portas, que rudir a base inteira, A pessoa vai ficar rudirando a base inteira e não vai chegar em lugar nenhum, né? Aqui, ó, agora eu vou tampar, eu vou colocar os cajados lá dentro depois E aqui eu já vou colocar logo os telhados, né, tropa? Essas paredes aqui, galera, é só mais, é mesmo pra poder dificultar a pessoa que estiver raidando, né? Se você não colocar essas paredes no meio ali, no caso, essas portas, A pessoa que estiver raidando, ela coloca as bombas no meio e ela consegue quebrar duas paredes ao mesmo tempo No caso, se não tiver nenhum telhado lá pra cima, então a pessoa consegue quebrar quatro paredes ao mesmo tempo Com a mesma quantidade de bombas, né? E no caso, se você colocar essas portas ou as paredes, a pessoa vai ter que quebrar uma e depois quebrar a parede Pra depois quebrar as paredes do lado, né? Ou então a pessoa vai quebrando de uma em uma a parede E se você não colocar, você vai facilitar pra pessoa que estiver raidando Esse servidor aqui, tropa, eu já vou... Agora eu vou colocar... Vou só fazer a missãozinha aqui, já vou colocar o gabinete E eu vou colocar uma fornalha pra ir queimando já, tropa E já vou fazer o que o Alpha sempre faz no primeiro dia de servidor Já tô bem atrasado no servidor Mas enfim, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar a fornalha, vamos deixar queimando o ferro E já vamos procurar peça, né, tropa? Eu já cheguei aqui na base com mais de 300 e poucas peças, tá? Então já dá pra poder intermediar a banca E agora a gente já vai, o mais rápido possível, avançar a banca e estudar a bomba óleo, tropa Porque daí a gente já começa a raidar os vizinhos, né? Já coloca bastante forja aqui dentro da base E já começa a raidar, né, tropa? A gente já começa a raidar os vizinhos E com o loot dos vizinhos a gente vai começando a upar a base, né? A gente upa um pedaço, uma parte da base e já vai fazendo a outra parte Daí você upa a outra parte e faz outra e assim você vai aumentando E em menos de 24 horas você consegue terminar e finalizar a sua base aí E deixar ela full ferro ou full steel no centro da base e algumas outras paredes, né, tropa? Beleza Agora eu vou só colocar qualquer senha aqui e depois eu vou mudo de novo, né? Não sei esperar intermediar a banca aqui pra poder a gente construir o... Fabricar aqui um baú daqueles grandes Ó aqui, tropa, ó Agora eu vou pegar essa rua Ó lá naquele jarvan tem 600 combustível Depois eu tenho que ir lá buscar Eu nasci lá perto e já aproveitei e fiz um jarvan Ó aqui agora, tropa, eu vou pegar essa rua É de bandit camp ali, ó Vou vim pela rua, vou vim Vou farmar e vou chegar até aqui na base, beleza? Então eu vou lá, vou farmar e... Farmar as peças e já vou voltar aqui pra poder a gente avançar a banca, tropa Deixa eu só colocar logo essa fornalha É, vou colocar o baú aqui, grana Porque daqui a pouco vai encher de peças Porque quando a gente chegar da rua Vai ter muita peça, muita coisa, meu, tropa Cano, chapa, mola, esses... Enfim, vai ter muita coisa, então vai... Vai ocupar muito espaço, né? Fazer a missãozinha, já pegar a vida extra E depois a gente já vai farmar a rua, tropa Então a gente vai ficar farmando rua Vai ficar farmando rua Até a gente avançar a banca e estudar a bomba, tá? A gente só vai parar de farmar a rua Depois que avançar a banca e estudar a bomba Isso a gente acabou de entrar no servidor, tropa Coisa de minutos Então coisa de duas, três horas No máximo você já tá com a bomba prendida E também a banca avançar, né, tropa? E três horas de servidor Você já tá aí solo raidando seus vizinhos, né? Eu tô aqui, se eu não me engano Tô 20 horas atrasado nesse servidor, tropa 20 horas atrasado nesse servidor Mas já tô adiantado que muitos, né? Que a maioria entra no servidor Faz uma basezinha de pedra ali Enche de loot Faz cartão Coloca a loot na base E sai, né? E depois volta só no outro dia Mas quando voltar Não vai encontrar mais a base, né, tropa? Porque o Alpha tá no servidor, pra mim Eu tava pensando também, tropa Em vários outros modelos, tá? De base pra quem joga solo A base também pra quem joga em clã Mas ainda tô... Eu tô fazendo elas ainda, tropa Tô testando, né? Pra ver se é uma base boa Pra ver se compensa fazer Pra poder passar pra vocês, beleza? Tá, já peguei a vida extra Ah, eu esqueci da fornalha Esqueci de colocar a forja aqui Peraí, Alpha Coloca a forja, bem Platino Ó, esquecimento, bem Tá com os raios, Platino Já, beleza Já resgatei as forjas aqui A forja, né? As forjas Já vamos colocar, então Aquele ferrinho insano Pra poder Queimar, né, tropa Colocar pra queimar E quando a gente voltar Já upa isso aqui tudo pra pedra Já upa pra ferro tudo E já coloca mais fornalha também Deixa ferro queimar, né, tropa E quando a gente voltar Já upa isso aqui tudo pra ferro Já blinda tudo também O que der pra blindar E aí a gente foca só no raid, né, tropa A gente junta bastante loot de raid Bastante ferro, bastante pedra E aí a gente vai começar a aumentar, ó Agora eu vou pegar nessa rua aqui, ó Vou vir aqui Trituro aqui na garagem Depois vem Vou fazer um jarvãzinho aqui Perto dessa rua, ó Ali eu vou fazer um jarvã E volta pra base, tropa Beleza? Aqui, tropa Já cheguei Já farmei bastante scrap Olha só Tem mais 131 Que já tinha farmado bastante Deixado no gabinete E agora aqui a gente já vai Avançar a banca, tropa Vamos avançar a banca E também já vamos estudar a bomba E aí a gente já começa a raidar Fazer aquele raidzinho insano, velho É o melhor jeito Tropa, até hoje foi o melhor jeito Que eu achei de começar um servidor Isso no caso pra quem joga solo, tá, tropa Pra quem joga solo Pra mim é a melhor maneira De você começar um servidor Que você em menos de 3 horas ali Você já tá raidando os seus vizinhos, né E aí, como eu falei, tropa A maioria das pessoas Entra no servidor Faz uma base de pedra ali No máximo A porta pra ferro No máximo E enche a base de loot, né Começa a fazer cartão E faz um monte de cartão Enche a base de loot E daí você vai lá E pega todo loot do cara E o que eu sempre faço É o contrário, né, tropa O primeiro me preocupo Só com a base, né Primeiro eu mexo com a base Deixa o miolo da base full stealth Onde vai ficar o loot E só depois Que o Alpha vai se preocupar Com o loot, né O loot que eu consigo No início do servidor É dentro da base dos outros, tropa Eu não mexo com loot Nem drop Eu vou atrás No início do servidor, tá Isso no caso Pra quem joga solo, tá, tropa Pra quem joga em clan Ou em squad Ou em clan Até pra quem joga do Eu acho que não compensa, tropa Você ficar focado em loot No início É melhor você focar na base, tá Você foca na base E aprender a bomba a óleo O mais rápido possível O mais rápido possível mesmo, tropa E assim você consegue Muito loot Muito loot E muito rápido Ó, já enchi de fojo aqui também, tropa Já coloquei bastante ferro aqui, ó Tem 111 ferro de stealth aqui Pra queimar também E daí a gente já vai queimar Já vão começar a blindar os tetos, né E agora é só organizar o loot aqui dentro, tropa Vou começar a organizar, né Porque É que nem eu falei pra vocês Aqui dentro vai ficar somente O loot básico da base, né Somente Só a arma de farm Que eu uso pra farmar No caso, famas No máximo a famas aí Use SMG Enfim, é só essas armas Bem ruinsinhas mesmo Que a fama até que não é ruim, né, tropa Mas pra mim é A M4 é melhor, hein Então Pra mim ela é uma arma ruim, né, tropa Vou deixar essas armas mais fracas, no caso Vou deixar as armas mais fracas aqui dentro Que é a arma que eu uso pra farmar Roupa de ferro Ou roupa de osso Vou deixar aqui dentro E quando tiver roupa de stealth Essa arma mais forte Essas armas boas E roupa boa Eu vou esconder, tá, tropa Aqui dentro vai ficar somente O loot das forjas E o loot básico, tá Nem peça Eu vou deixar aqui dentro da base Aqui no centro da base, tropa Nada, nada Sempre que eu não quiser fabricar alguma coisa Tem que ir lá no esconderijo Pegar o loot E vir aqui e fabricar rapidão E voltar E voltar lá a guardar, tá Antigamente Eu sempre deixava, né Eu sempre deixava Às vezes as peças Eu guardava somente As bombas Roupas Armas Boas Essas coisas Mas eu deixava ainda Roupa boa E deixava arma boa Aqui, né Eu deixava outra quantidade De arma boa E roupa boa Escondida Mas mesmo assim Eu deixava um pouco De loot bom ainda Dentro da base Deixava pólvora Às vezes Deixava sufura As coisas das forjas Queimadas Eu deixava dentro da base No centro, né E a pessoa vinha raidar Mesmo que não achava O loot principal Que era as bombas E as roupas E arma boa Ainda a pessoa Conseguia pegar muito luxo, né De todo jeito Você ia ter que farmar peça Cano, mola Essas coisas Então agora O Alpha decidiu Esconder tudo, troco Por isso que eu coloquei Essas fundações altas Pelo lado de fora, tá As outras fundações Tudo, quando estiver aumentando A base Tudo vai ser fundação alta, troco Porém Quem estiver raidando Vai pensar que é uma base bunker Mas não é uma base bunker Só esconder essa Só esconder aqui As mesas agora, troco E amanhã, então No vídeo de amanhã A gente já começa a raidar Os vizinhos, né Tem uns vídeos Uns vizinhos aqui Não sei se eles jogam em clã Porque tem uma base Muito grande mesmo Já tá full ferro A base O miolo da base Tá full steel também Tem umas partes Pro lado de fora Também que tá steel Não sei porquê Mas enfim A gente já vai tentar Raidar eles amanhã, troco E aqui Igual eu falei, troco A gente tem que conseguir O luxo mais rápido possível O mais rápido possível, troco É só colocar essa mesa aqui agora E aí, beleza, troco Deixa eu só Eu vou colocar ela aqui mesmo E depois eu mudo pra cá Mas então é isso, troco Eu vou só arrumar essa mesa aqui E o vídeo vai ficando por aqui Se você não for inscrito no canal Já corre, se inscreve Deixa o seu like E fica de crise Tamo junto a nós Valeu Tchau, obrigado Fui Plá Tchau Tchau, tchau